O Brasil e o mundo nos acompanham ao vivo, já vai haver o primeiro liçamento, a primeira parte da laje de transição vai ser colocada aqui. E nesse momento a gente estava esperando que sem essa laje de transição os trabalhos não continuam, né? Vamos ver aqui de pertinho, claro, mantendo a distância de segurança, o samurai da segurança presente. No detalhe aqui para você, amigo e amigo do canal, a gente não vai nem falar muito, vamos só ler os comentários e atentar ao trabalho da Rivoli do Brasil, empresa italiana que trabalha no mundo inteiro com artes especiais, trabalha com concreto. Vamos ver para que lado que vai, se é para cá, se é para lá. Tá, a lança está vindo para cá, a gente vai se posicionar e você vai acompanhar tudo aqui no canal de obras. Já acompanha, né? Agora mudou de lado. Aí, assentou, vamos ver o que eles vão fazer. Eu acho que só vai descarregar mesmo, depois coloca nos lugares, né? A gente vai mostrar aqui rapidinho enquanto ele puxa a cinta, né? Só para vocês verem a altura, olha aí. A altura já deu aqui, ó, acima dos ferros, tá vendo? Impressionante. Só quando a gente vê de perto que a gente tem noção. Tudo bom. Samurai acompanhando, segurando esse trabalho técnico, tá aqui em todos os lugares. A caminhonetinha da Fiat não para num canto e no outro. Aí, mais uma sendo içada. A equipe que trabalha com a laje é a equipe da Rivoli do Brasil, a responsável pela obra da ponte. É ela que é responsável pela laje de transição entre o aterro, tá aí o caminhão da Lutuba, também auxiliando o caminhão Muc. Nós continuamos a postos, mostrando ao vivo. Essa vai ficar aqui também, né? O acabamento final vai ficar difícil para a gente mostrar aqui hoje. Eu achei que já fosse mais ou menos para o local. Parece que a prioridade é descer aqui no chão, né? E vai ter agora o traslado, pelo que eu entendi, daquelas lajes que estão chegando no caminhão da Rivoli, da Lutufo, já direto para o local onde vão ficar. Tempo fechado na capital de Mato Grosso, Cuiabá. Nós temos uma grande audiência nesse momento. 10 horas e 34 minutos, horário local. Sejam bem-vindos a Cuiabá, as obras de acesso à ponte do Atalaia. Esse é o lado, é o lado da ponte do Atalaia, do Atalaia, parque do Atalaia. Do lado de lá, parque do lago, Vaja Grande. Nós temos o comentário, enquanto a gente vê imagens do içamento de mais uma pré-lage. Do Joaquim Otávio da Silva. Bom dia, como sempre presente em várias obras por nossa cidade de Cuiabá e Vaja Grande. Eu agradeço a sua presença, o nosso muito obrigado pela audiência, pelo comentário. E está ajudando o Canal de Obras a ter essa audiência que nós estamos tendo nesse momento. Em todo o Brasil, acompanhando o içamento de mais uma pré-lage. Batemos aí quase 150 pessoas em simultâneo. Esse é o Canal de Obras. O Canal de Obras que mais voa no Brasil. E nesse momento, no chão, mostrando do detalhe. Já mostramos também a colocação dessas pré-lagens. No vídeo anterior, feito com o drone, há cerca de 40 minutos atrás, nós mostramos o carregamento dessas pré-lagens em cima dos caminhões, ali embaixo. Vieram dali, nós gravamos, mostramos um pouco da ponte. Se você quiser assistir, dê uma olhadinha lá. Não vai direto não, vai descer aqui em cima do outro caminhão. É um traslado. Tem todo um procedimento, a gente não entende. A gente fica aqui mesmo acompanhando. Vamos ver a próxima. Como é que vai se dar. Essa ficou aqui. A outra está mais ou menos preparada ali. Doutor João, esse forte aí de camisa clara. O pretinho. Simão. Samurai aqui, atento a tudo. Bom Samurai. O Júnior, o Greidista. Os meninos aí. Trabalhando em conjunto. Como é a obra, né? Essa obra é a obra em conjunto. Lotufo e Rívori do Brasil. Como foi o acesso à ponte, ao Parque Novo Mato Grosso também. Eu acho que a prelage foi colocada aqui para equilibrar o peso do caminhão, apesar das sapatas estarem abertas. Nós temos mais comentários. Quero agradecer ao Luiz Godói, ao Joaquim Otávio, Reginaldo de Natal, Douglas Medeiros. Todos vocês que nos acompanham ao vivo. Nesse momento, grande audiência. O nosso muito obrigado pela confiança, pela importância que tem o estado de Mato Grosso. Vocês acompanham o que acontece aqui na infraestrutura de Cuiabá, da capital. Obrigado mesmo. Se vocês puderem prestigiar o canal com a sua inscrição, nós agradecemos. E deixar o seu like. Nós estamos com muita gente assistindo e só nove likes. Obrigado. Está aí uma parte da laje sendo içada. Ela deve ir lá para o outro lado. Vivo Luiz do Brasil só trabalha com isso, artes especiais. Mute já entrou aí na canela. Obrigado, Mute, pelo Superstick, ativando, atiçando aí os algoritmos do YouTube. Nosso muito obrigado, viu, Mute? Valeu mesmo. Mute tem duas áreas nessa região. Eu não sei se aqui pertinho, Mute, podia dizer para a gente. Se puder, né? São duas áreas, cada uma com 100 hectares, totalizando 200 hectares. Mute tem aqui nessa região do acesso da ponte, a nova ponte sobre o parque, sobre o Rui Cuiabá, a ponte do Parque Atalaia. Essa está sendo colocada lá no cantinho. A gente vai tentar fazer umas tripulias aqui. Vamos subir. Será que dá para subir? Vamos subir. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Está aí. Ficou melhor aqui de cima. Não atrapalhe o pessoal. Nós vamos ver qual é o procedimento agora. Do que é o procedimento agora? Nós estamos em cima da ponte do Atalaia Vejam, amigos e amigas, a estrutura Espetacular Olha a altura desse guarda-corpo Não, esse aqui é guarda-roda Guarda-corpo, né? Guarda-corpo à esquerda Guarda-roda, é claro, tem que ser esse É feito pelo New Jersey, que é o gelo baiano Nós estamos ao vivo para todo o Brasil Para o mundo inteiro, nos acompanhando A colocação das prelagens Na cabeceira da ponte do Atalaia Se você quiser colaborar aí, o Muti já puxou a fila, viu? Obrigado, Muti, pelo Super Stick É, o Muti ainda conhece? Um abraço, Muti O doutor João da Rivoli do Brasil está mandando aí Como nós dissemos antes Achávamos que seria feita toda a trama De aço aqui em cima, né? Para depois concretar, não Já estavam pré-prontas aí Já prontas, né? É, a gente acha que as empresas trabalham Trabalham lá na frente, amigos e amigas Da construção da ponte aqui Já deixaram tudo pronto Nós estamos andando Aqui na passagem de pedestre Olha que passagem bem ampla Eu estou andando para um lado e para o outro Aqui dá para passar um carro pequeno Literalmente, passa Passa aqui Apertado, mas passa Se puxar os retrovisores, passa Vamos ver como é que está aqui Nós estamos ao vivo Nosso muito obrigado Já tenho imagens Espero que não borre Mostrar um pouquinho do Rio Cuiabá Para você que nos acompanha Enquanto a equipe da Rivoli Cabe de ajeitar ali As pré-lagens Que formará A laje de transição Da parte de Cuiabá Com a ponte Sarita Baracate Onde você anda conosco ao vivo E nos acompanha De Cuiabá e Mato Grosso Horário local mais uma vez 10h42 Cuiabá uma hora menos que Brasília Qual que é o último comentário? O Joaquim Otávio da Silva Estou aqui no Jardim Tropical Aqui em Cuiabá E vendo como a nossa cidade De Cuiabá Está em desenvolvimento Obrigado ao Joaquim Otávio da Silva Nós temos logo em seguida O Joãozinho Meu amigo, parceiro Obrigado Joãozinho Que é o Muti Manda um abraço aí Para o engenheiro Joãozinho Joãozinho Força de expressão Nemut Está dado Vou voltar lá Ele acabou de mandar um alô Para você Está aí um pouquinho Vamos até aqui nessa fase Essa é uma fase da ponte Para quem não entende Fala fase Até aqui É como se essa parte Da esquerda Do lado de cá Fosse a parte do chão E essa parte da direita Fosse a parte do rio Da mesma forma Tem do outro lado do rio Aqui vai ter um material Que eu nunca pesquiso Para te falar o nome É tipo uma espuma Tipo uma borracha Que vai ficar Amortecendo os movimentos Que essa ponte aqui Ela não é fixa Ela tem movimentos E tem sensores lá embaixo Na onde está o pilar E esses sensores Tem como ser feita a leitura Para poder fazer monitoramento Da ponte Isso aí Vamos voltar lá Obrigado ao Muti Que mandou um abraço Ao Joãozinho Que de Joãozinho Ele não tem nada Quando ele era menino Vamos voltar lá É um menino bacana Gostei dele Conheci o Johnny Barbudo Conheci o Caio A equipe toda Tanto da Lotufo Quanto da Rivoli Trabalhando junto Vamos voltar lá Obrigado pela grande audiência Que nós temos no momento Excepcional Só tenho a agradecer A você amigo e amiga do canal Joaquim Otávio da Silva Falou do baiano O Alessandro José Marques Alessandro de São Paulo Parabéns pelo trabalho Parabéns pelo trabalho De grande importância Nós te agradecemos Alexandre São Paulo ao vivo Conosco também Antes de fazer A saída aqui Nós vamos ler O comentário De Stranger Men Estranger Man Manda um salve Para o meu primo Tomás Turbano Um abraço Um salve Ao amigo Do Stranger Man Tomás Turbano Vocês são da onde Vocês são da onde Tomás Vocês são da onde De novo Então Também A gente vai cortar um café aqui no lugar de aralto. A gente vai calar com a minha carreira. Vai, vem. Vamos lá. Vamos lá. Vocês verem que não é fácil, não é só chegando. E da mesma forma será encaixado isso aqui. Esses perfurações têm que encaixar um desses cerros. Estão ajeitando ali. Nós continuamos com a grande audiência. O nosso muito obrigado. Esta é a ponte Sarita-Baracate com seus 392 metros de extensão. Valor da obra R$ 40.400.000. Vamos ficar por aqui acompanhando esse primeiro encaixe. Depois a gente volta. Vamos ver se eles vão dar sinal. O pessoal baixar. Mandou baixar. A gente está acompanhando aqui a encaixe. Então é isso amigos e amigas do canal. Nosso muito obrigado. São 11 horas e 10 horas e 50, 11h50 em Brasília. Eu ia falando do sistema de construção dessa ponte que é de balanços sucessivos. Você não conhece? Nunca viu? Esse sistema foi inventado pelo brasileiro Bolgarde. Brasileiro que morava em Santa Catarina. Descendente de alemães. E aqui no canal nós temos a construção dessa ponte praticamente na íntegra. Inclusive a hora do beijo. A hora que encontra as duas partes lá no meio do rio Cuiabá. A equipe da Rivula entrando de um lado, saindo para outro. Saindo de Vaja Grande em direção a Cuiabá. Pela primeira vez nós temos esse registro aqui. Tá bom? Então com essas imagens nós vamos terminando. Porque esse sistema vai se prolongar por muito tempo. Eu agradeço a todos vocês. A grande audiência já o suficiente para vocês, pelo menos, terem noção de como se dá o trabalho. A gente volta com o acabamento e também a concretagem dessa ferragem que está exposta. Valeu Júnior. Valeu equipe da Lutufo. Vivo do Brasil. Nosso muito obrigado. Obra do governo do estado de Mato Grosso. Um abraço ao pessoal da CINFRA. Não sei se a câmera da CINFRA está ao vivo. Mas se estiver nós estamos agora. Na descrição desse vídeo nós temos os links para as oito câmeras do estado de Mato Grosso. Oito câmeras da CINFRA MT. Nós temos aqui no canal de obras. E também o link para o canal do governo. O canal do YouTube do governo do estado está aqui na descrição do vídeo. Nós vamos ter que fazer igual o guri. Vamos sentar que é a melhor coisa do mundo. Para não cair. É melhor assim do que se espatifar. Se com uma certa idade eu posso facilitar e o peso não está ajudando. Mais uma vez. As oito câmeras do estado de Mato Grosso. Em oito em seis obras estão na descrição desse vídeo. Essa é uma delas. Se ela estiver ao vivo. Você estará acompanhando em tempo integral. Inclusive à noite, madrugada. Vem capivara passando por aí. Vê tudo. Equipe da Rívolo continua o trabalho. Nós nos despedimos agradecendo. A você amigo e amiga de todo o Brasil. Que nos acompanha até agora. Ponte Sarita Baracate. 392 metros. Construção e sistema de balanças sucessivos. Espetacular. Não é todo lugar do Brasil que tem uma ponte nesse sistema não. Tá bom amigos e amigas do canal? Essa é a primeira de dar. As duas. Com certeza. Esse governo que está aí. Não vai se contentar. Porque não vai comportar o trânsito. Vai comportar. Não vai ter jeito. Mas vai ter que ser feita mais uma. Por isso. As avenidas estão vindo duplas até aqui. Tá bom? Se Deus quiser. Antes do final do ano. Se der tudo certo. Na terreno um pouco de capa asfáltica. Forte abraço. Fique com Deus. E até daqui a pouco. De outro ponto. Ou de volta aqui. Para a gente mostrar o acabamento. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.